A Sessão da Tarde, na verdade, né? Tem grandes clássicos aí, né? A Sessão da Tarde, assim, mas tem filmes que não dá pra não assistir. Essa turminha tá sempre pronta pra entrar em ação. Vira muito louco. Exatamente, Galo. Como você disse, o clássico sempre esteve lá presente, mas se tornou clássico por causa, por conta, né? Do tempo que foi transmitido. Esse guri encapetado ficou sozinho em casa. Uma turma de caipi. Então a ideia aqui hoje é trazer alguns clássicos que passaram diversas e diversas vezes na tão famosa Sessão da Tarde. Olá, Irmandade! Sejam todos bem-vindos ao Távola Geek, o lugar onde a magia do mundo geek ganha vida. Eu sou o Galahead. E eu sou o Kardoc. E hoje vamos fazer uma viagem no tempo. E relembrar de alguns filmes incríveis que marcaram a nossa infância. E sempre que a gente assiste, nos transportam para uma época mais simples e cheia de magia. Estão prontos? Ah, que época mágica, né, cara? Não cite a magia profunda para mim, feiticeira. Eu estava lá quando foi escrita. Então, pega a sua poltrona, garanta seu lugar aqui na távola e prepare-se para essa sessão nostálgica. E vamos dar início com um grande clássico, né, o Meu Primeiro Amor. Quem não se emocionou com essa história aí da Vada e do Thomas na Sessão da Tarde? Exato. Esse filme nos fez rir e chorar, né, uma miscigenação de sentimentos, tudo ao mesmo tempo. E nos transportou para uma época de amizades e descobertas. A trama gira em torno da Vada... Sobrenome difícil. 6, 3, 10. Uma garotinha de 11 anos, obcecada pela ideia de morte, sabe? Imagina só, ela perdeu a mãe no parto. Ela fica carregando essa culpa, sabe? Mesmo sem lembrar direito do ocorrido. É bem pesado, né? Fica meio no subconsciente. E o pai dela, o Harry, sobrenome difícil de novo, é um agente funerário e também lida com o luto de uma forma bem distante. Aí entra a Shelly, Shelly Davuto. Cara, só tem sobrenome difícil aqui, cara. Só tem nomes fáceis. A maquiadora que ele contrata e as coisas acabam ficando um pouco mais complicadas para a Vada. Mas aí tem o Thomas J. Sanity, sobrenome americano. Esse garotinho que ele é famoso por ter todas as alergias possíveis, não existentes. Eu juro, eu só sou alérgico a mel, trigo, laticínios, não-laticínios e as minhas próprias lágrimas. Ah não, viga pro meu alergologista e pro meu oculista. Apesar das diferenças, os dois acabam formando uma amizade incrível. Superando os desafios e descobrindo sentimentos inesperados. É love, love, love. E apesar dos protagonistas serem crianças, o filme aborda temas bem adultos, como amadurecimento e como lidar com o luto. O mais legal é que as lições que o filme traz são essenciais pra todo mundo, sabe? Vale pra todos. É uma história que evolui de forma tão natural e espontânea que a gente se sente parte dela, sabe? Exato. E não dá pra falar do filme sem, como falamos nas atuações das crianças, né, cara? A criança, os protagonistas, o Macaulay Kalky e a Ana, sobrenome não difícil. Também, a atriz também. Ela também, demais. A menina também, demais. Ana Clansky. Clansky, acho que é. Que brilham demais no elenco, né, destaque. Meu Primeiro Amor é uma escolha perfeita pra quem curte filmes sensíveis e emocionantes. Preparem os lencinhos, hein, porque esse filme vai tocar fundo no coração de todo mundo. Vamos nos sentir velhos? Esse filme foi lançado há 32 anos atrás, cara. Em 91. Foi há 84 anos. Um clássico da Sessão da Tarde. Uma menina super esperta, descobrindo numa grande amizade o caminho mais curto para o amor. Um, dois, dois e meio, três. E quem não se lembra de Alagoa Azul, nossa, você deve estar pensando que esse é o filme que mais passou na Sessão da Tarde. Bom, chega bem perto, mas não é. A gente vai falar esse filme aqui, qual que é o filme que passou. Que mais passou a Sessão da Tarde. A gente vai falar até o final desse vídeo. Exato. Fica com a gente. Depois de um naufrágio, duas crianças e o cozinheiro de um navio vão parar numa ilha deserta do Pacífico. Infelizmente, o cozinheiro se foi e aí ficam só o garoto e a garota, que é o Richard e a Emeline, né? Se virando por lá, dando jeito. Bom, os dois crescem e acabam ficando isolados do mundo. Mas, nessa solidão, né, eles descobrem o amor, cara. Não é, fofinho? Ah, que fofinho. É tão fofinho! Aí a gente acompanha a jornada deles na ilha, né? Vendo como que eles aprendem a se virar e a sobreviver, sabe? É uma história de superação e crescimento, mano. Exatamente. É muito legal ver como o amor vai se desenvolvendo entre os dois. A amizade se transforma em algo ainda mais especial. É uma verdadeira montanha russa de emoções. E para nós nos sentirmos ainda mais velhos, esse filme é de 1980. Outro filme que marcou gerações, né, é o De Repente 30. Acompanhamos a divertida história da Jenna. Uma garota que acorda com o seu corpo de adulta aos 30 anos. Uma verdadeira viagem no tempo que nos leva de volta à adolescência, não é mesmo? Conheçam a Jenna Rink, uma garota que não está nada feliz com a própria idade, né, cara? Ela tem uma amizade só com o Matt, seu vizinho. E aí, no seu décimo terceiro aniversário, ela faz um pedido para virar adulta. E não é que o pedido se realiza. A Jenna acorda no dia seguinte com 30 anos de idade. No começo ela fica assustada, mas depois ela vai curtindo a vida de adulta, né, como ela sempre sonhou. O problema é quando ela tenta reencontrar o Matt, sabe? Aí ela descobre que as coisas mudaram muito, né? Ele tá ali preto a se casar com outra, tá adulto, né? Tá com 30 anos. Bom, o filme é uma comédia romântica, mas vai muito além disso. Ela aborda questões sérias que todo mundo pode se identificar, tipo, como as amizades mudam com o tempo, os medos da adolescência, a pressão para crescer, a ansiedade da criança, né? Progresso, independência, avançado e tudo mais. Aquele tempo, ser adulto, rápido e tudo mais, né? É isso aí. E um jeito leve, divertido, de repente 30, mostra os desafios da vida adulta. Mas também traz aquela nostalgia gostosa dos tempos de escola, sabe? Exatamente. Bom, esse filme, pra você ter uma ideia, ele é de 2004. E não podemos esquecer de mencionar Matilda. Essa adorável e inteligente garotinha com poderes especiais nos mostrou que a magia está presente em cada um de nós. É um filme encantador, que nos faz acreditar em coisas extraordinárias. clássico, né? Clássico, Sessão da Tarde. Total. Uma menininha super inteligente, mas que foi totalmente ignorada pelos pais. E bota totalmente nisso. Acreditem, eles esqueceram até de matricular ela na escola. Quero ir à escola. Sabe, às vezes eu acho que tem alguma coisa errada com essa garota. Só que tem uma reviravolta. Matilda descobre que tem poderes mágicos. E aí, meu amigo, as coisas ficam bem interessantes. Principalmente quando seu pai finalmente a manda estudar. E ela vai ter que enfrentar a malvada diretora e proteger seus colegas com seus poderes. Matilda é um filme que vai além da imaginação. Mostra como a força interior e a inteligência podem fazer a diferença. Mesmo quando tudo parece difícil. Agora vamos para Nova York. Com o Príncipe em Nova York. Esse é um clássico. Acompanhamos a jornada do Príncipe Akin. Em busca de um amor verdadeiro. E de uma nova identidade. O Príncipe é de um país africano rico. Mas ele quer mais do que apenas dinheiro e seu título nobre. Ele quer encontrar uma mulher que o ame de verdade. Independente da sua posição e status. Só que tem um pequeno problema. Um casamento arranjado o aguarda. Mas o nosso Príncipe não quer essa vida. Então ele e seu companheiro, o Semi, partem para os Estados Unidos em busca de uma nova rainha. Bom, disfarçados de estudantes estrangeiros. Akin e Semi acabam indo trabalhar em um restaurante de comida rápida. Os fast foods americanos aí. Bem parecido com um outro restaurante famoso. Um Emmy amarelinho e tal. Não é que o nosso Príncipe acaba se apaixonando por Lisa? Uma garota incrível. Mas é aí que a coisa pega. Ele precisa lutar para não revelar a sua verdadeira identidade. Um Príncipe em Nova York é uma história engraçada, emocionante e cheia de surpresas. Akin vai nos mostrar que o verdadeiro amor não tem fronteiras. Se prepare para dar boas risadas e se encantar com essa aventura romântica. Bom dia, vizinhos! Pobre inferno! Sim! Sim! Pro inferno você também! E quem não se lembra desse clássico, né? Clássico! Isso, dos anos 80. Curtindo a vida adoidada. Ferris Bueller nos ensinou a aproveitar cada momento da vida. Esse filme é uma verdadeira celebração da juventude. E nos faz sentir como se estivéssemos vivendo uma aventura junto com ele. Exatamente, Cardoc. O Ferris está determinado a aproveitar o máximo possível e dar uma pausa na rotina. Pra isso, ele bola um plano maluco. Ele finge estar doente pra matar a aula. E sai em uma jornada pela cidade de Chicago com a sua namorada, Sloane, e seu melhor amigo Cameron. Bom, é aí que a diversão começa. Eles pegam a Ferrari do pai do Cameron e embarcam em uma série de situações hilárias e surreais. Uma mistura de comédia, aventura e até um toque de romance. Sloane e Cameron acabam se envolvendo nas maluquices do Ferris. E juntos, eles desfrutam de uma liberdade que nunca haviam experimentado antes. Curtindo a vida adoidado, é um filme que celebra a juventude, a amizade e a importância de aproveitar cada momento da vida. Com muitas cenas icônicas, como a dança do desfile lá, né? Can't take it in a baby, né? Exato. É clássico demais, né? O rei da salsicha de Chicago. E não podemos esquecer de mencionar a quebra da porta-parede, né, cara? Onde Ferris fala diretamente com o público. Isso dá ao filme um toque único e o envolve ainda mais com os espectadores. Então, se você ainda não viu Curtindo a Vida Adoidado, não perca tempo, não. É um daqueles filmes que vão te fazer sorrir e te deixar com aquela sensação boa de nostalgia. É um filmaço, vai por mim. Falando em aventuras, Esqueceram de Mim é um filme que marcou gerações, falei. Kevin McAllister nos ensinou a sermos corajosos e criativos em situações inesperadas. É uma verdadeira jornada cheia de atrapalhadas e lições de vida. Bom, a história gira em torno de Kevin McAllister, né, interpretado pelo brilhantíssimo e já mencionado aqui no vídeo, né, Macaulay Culkin. Um garoto de 8 anos que acidentalmente é esquecido pela família em casa enquanto os pais, né, viajam para a terra dos sonhos, né, ou melhor, né, Chicago. Kevin transforma sua casa em uma verdadeira fortaleza para enfrentar os ladrões atrapalhados que estão tentando invadir sua casa. É uma verdadeira batalha de gato e rato entre o Kevin e os ladrões, né, os bandidos molhados. Interpretado pelos talentosos Joey Passi e o Daniel Stan. Eles acabam se tornando alvos das atrapalhadas do garoto. Esqueceram de mim é aquele filme que te faz dar boas gargalhadas e também aquece o coração com mensagens sobre família e o verdadeiro significado do Natal. É uma mistura perfeita de comédia e emoção. Falando em aventuras emocionantes, não podemos esquecer desse também, que é um clássico da sessãozinha, Os Goonies. Essa turma de amigos nos cativou em busca pelo tesouro perdido do Willy Caolio. Esse filme nos transporta para uma aventura cheia de emoção, mistérios e cumplicidade entre os Goonies. Eles nos mostram o poder da verdadeira amizade, falei. Cada personagem tem uma personalidade única e a química entre eles é simplesmente contagiante. É como se fizéssemos parte dessa incrível jornada junto com eles. Os Goonies é uma verdadeira ode à imaginação e à coragem de enfrentar desafios juntos. Esse clássico nos ensina que com amizade e determinação podemos superar qualquer obstáculo. E quem se lembra de Doze Ademais? Acompanhamos as trapalhadas e confusões de uma família grande e muito divertida. Esse filme nos transporta para a rotina agitada dessa família numerosa e nos faz rir do começo ao fim. Mas é impossível não se identificar com algumas situações dessa família caótica. Se é filme de família que você quer, é isso que ele entrega, né? Sessão da tarde. Essa família é muito unida E também muito alisada Além das risadas, Doze Ademais também nos emociona e nos mostra a importância dos laços familiares. E é aquele filme que aquece o coração e nos faz valorizar nossos entes queridos. E por último, mas não menos importante, temos As Patricinhas de Beverly Hills. Cher e suas amigas nos apresentam a um mundo à moda, da popularidade e das confusões adolescentes. É um filme que nos leva de volta aos anos 90 e nos faz sonhar com um mundo de glamour. Verdade, Cardoc. As Patricinhas de Beverly Hills é um clássico dos anos 90 que ainda encanta até hoje. Acompanhar as confusões e intrigas das Patricinhas nos faz rir e suspirar ao mesmo tempo. É um filme que nos transporta, né? Para uma época em que tudo era possível e a moda reinava. As lições de amizade e autoconhecimento também são muito presentes nesse filme. O que torna essas histórias ainda mais cativante. É uma mistura perfeita de comédia e lições de vida. Foi tão inesperado, sabe? Eu nem preparei o meu discurso. Mas eu gostaria de dizer que esses atrasos não dependem só de mim, sabe? Muitas pessoas contribuíram para isso. Eu gostaria de agradecer aos meus pais que nunca me deram uma carona até a escola. E aos motoristas de ônibus de Los Angeles por dar uma chance a um garoto desconhecido. E finalmente ao pessoal maravilhoso do McDonald's por passarem horas fazendo aqueles sanduíches que são a razão principal de todos os meus atrasos. Em 2018 a emissora Arredondina fez uma pergunta no Twitter sobre qual filme foi o mais reprisado da sessão da tarde. As principais apostas eram A Lagoa Azul e Elvira, né? A Rainha das Trevas, lembra também? Mas a Globo surpreendeu todo mundo ao revelar que o filme mais transmitido na verdade foi Ghost do Outro Lado da Vida. Love, oh love, motherly. Bom, até 2018 Ghost já tinha sido reprisado 25 vezes desde 1993. É incrível, não é? É, e A Lagoa Azul chegou perto, né? Com 20 transmissões desde 1987. Olha, a gente não falou de todos os filmes aqui da sessão da tarde, é claro. Mas vamos ler aqui uma listinha rapidinho, tá? Dos filmes que também mereciam estar aqui. Vai lá, Galad. Bom, vamos lá. Vou tentar ler aqui, hein? Sem contar todos os outros clássicos, né? Que não foram mencionados aqui, tipo os filmes do Trapalhão, Xuxa e tudo mais. E é assim que concluímos nossa lista de filmes da sessão da tarde. Que nos fazem viajar no tempo por uma época mais simples, né? E cheia de magia. Esperamos que você tenha se divertido tanto quanto nós ao relembrar essas histórias encantadoras. Bom, não se esqueça de deixar nos comentários aqui, né? Seu comentário é sempre muito bem-vindo. Quais filmes da sessão da tarde marcaram a sua infância? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Tavula Geek para mais conteúdos nostálgicos como esse, né? Sinta muito bem-vindo à nossa irmandade. Bora. E até a próxima. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.